No dia 7 de agosto de 1974, Philippe Petit andou por 45 minutos por um cabo estendido entre as torres gêmeas do finado World Trade Center, sem que nada o protegesse. E isso é um fato real. E Robert Zemeckis, diretor que a gente conhece por De Volta para o Futuro, decidiu recriar os passos de Petit por aquele cabo 41 anos depois. A Travessia é um filme dividido claramente em três atos. O primeiro, mais arrastado, conta para o espectador quem foi Philippe Petit, sua infância, sua adolescência, a descoberta do circo, seu mestre Papa Rudy, como ele conheceu a namorada e parceira no crime e por aí vai. Zemeckis e o roteirista Christopher Brown deixaram claro para o espectador a história do equilibrista, mas não precisava, na verdade. Eles escolheram a pior maneira de contar, o próprio Petit falando com o espectador, num pseudo documentário, a quebra da quarta parede, aquela coisa básica. É. Fica chato, arrastado e cheio de clichês. Metade do filme se perde numa bobagem desnecessária. Mas esse é Robert Zemeckis, senhoras e senhores. O segundo ato é a preparação para a invasão ao World Trade Center. Mais clichês com planejamento, montagem da equipe, essas coisas. O terceiro e último ato é o mais importante e é o que salva o filme. Vale a pena esperar por esse momento, é o momento em que Robert Zemeckis mostra o que veio. Uma fotografia linda, efeitos visuais, a sensação de altura, de equilíbrio, a câmera dança no ar, mergulha, ela causa vertigem. E tudo o que aconteceu no filme antes da cena da travessia passa a ser irrelevante. A sacanagem é que o Robert Zemeckis jogou fora uma hora do filme ilustrando demais a vida pessoal do Felipe Petit e fez a travessia em míseros 20 minutos. A travessia original durou 45 minutos. O filme seria muito mais foda se ele tivesse gastado 45 minutos no último ato, com balé aéreo, de câmera, 3D. O filme A Travessia é bom e é pra ser visto na tela grande. Não guarda pra ver em casa, no computador, no celular, vai perder muito do impacto visual. O 3D é bom e eu apostaria até reals que ele vai ganhar algum Oscar técnico. E cá entre nós esse é um dos poucos filmes em 3D que eu vi que o 3D realmente faz alguma diferença. Mas eu preciso falar de O Equilibrista Man on Wire, documentário sobre a travessia de Felipe Petit que ganhou Oscar de melhor documentário e que serviu de inspiração direta para este filme do Zemeckis. Eu precisei rever o documentário depois de assistir ao filme, e o Zemeckis chupou algumas cenas sem medo de ser feliz, sem dó nem piedade. Se você for assistir a travessia é obrigatório assistir ao documentário O Equilibrista, não é uma sugestão, é uma obrigação. A narrativa de O Equilibrista é muito mais interessante que a de A Travessia, mas não tem o visual espetacular do filme. Então os dois são peças necessárias, são filmes que se completam. Faça um favor a você mesmo e assista os dois, não importa a ordem. Qual o filme baseado numa história real que você mais gosta? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Esse vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Vou contar aqui uma história que eu não sei se você sabe. Robert Zemex gastou um bom tempo na sua carreira desenvolvendo uma tecnologia de captura de movimento e computação gráfica. Tecnologia que ele apresentou ao mundo com o Expresso Polar e depois com a lenda de Beowulf, que todo mundo ficou impressionado com a Angelina pelada e com Rappel. Era algo impressionante. Só que dois anos depois James Cameron lança Avatar. A sensação foi que o Cameron atropelou o Zemex com uma jamanta. Ele passou com uma jamanta por cima do fusquinha dele. Deu até pena. Agora, comparando o 3D dos filmes dos dois, eu ainda acho o 3D do Cameron muito, muito melhor. Mas o Robert Zemex está em segundo lugar. O que é uma vantagem, porque ele está em segundo lugar, só fica atrás do James Cameron, então ele ainda é melhor que todo mundo. A travessia vale pelo 3D. O 3D da travessia é bem legal. A travessia é bem legal.